Hoje eu vou contar a história de um motorista de táxi solitário, rancoroso, ressentido, maldoso, vingativo, doente, segue a lista. Mentira, eu não vou contar a história do motorista de táxi, mas sim a história que com certeza inspirou em alguma medida a história do motorista de táxi. Tô falando de As Notas do Subterrâneo, de Fyodor Dostoyevsky. Uai, mas você colocou aí no título Memórias do Subsolo? Sim, porque eu acredito que esse é o título mais difundido aqui no Brasil. Talvez porque a gente tem alguma coisa com memórias, né? Tem a de Brascubas, tem a do Sargento de Milícias, vai ver, chama mais a atenção do leitor. Mas faz mais sentido pra mim notas do que memórias, porque as memórias são só uma parte das notas. E pra você chegar nelas, você precisa passar pra uma prova de fogo, que é a autoconsciência exacerbada e a filosofia infindável do homem do subterrâneo. Que é chamada assim por convenção, já que em nenhum momento ele se autonomina no texto. Uma coisa que eu acho muito curiosa nessa obra é que Dostoyevsky escreve uma nota no início, avisando o leitor de que há na sociedade em que ele vive pessoas iguais ao homem do subterrâneo, e também escreve uma nota no final, informando que o homem do subterrâneo continua escrevendo as suas notas, mas nós, leitores, devíamos parar de ler por ali. Eu decidi que nesse vídeo eu só iria me ater às memórias, porque eu ainda não me sinto preparado pra discutir a filosofia da primeira parte, porque é muita coisa, eu ainda tô interpretando, ainda tô estudando. Semana passada, eu terminei de escrever o meu diário de leitura das notas do subterrâneo, e agora eu já tô focando na próxima história. E eu deixo bem claro que o meu objetivo é destrinchar todas as obras de Dostoyevsky que eu conseguir, e escrever um diário de leitura tá sendo uma ótima estratégia pra mim. Ok, sem mais digressões, vamos pras memórias. Bem, o homem do subterrâneo, ele não consegue se livrar de uma memória vergonhosa que, ao ver a neve cair, né, ele se lembrou dela, e foi num dia como esse, um dia de neve, que ele se humilhou, que ele fez um tolo de si mesmo, na frente de uns antigos colegas de escola, e foi nesse mesmo dia que ele conheceu uma prostituta chamada Lisa, e quando ele comete o seu maior pecado, ele decide, né, ele oferece ajuda a uma pessoa genuinamente desafortunada. Mas comecemos do começo. Aos 24 anos, o homem do subterrâneo, ele já era bastante solitário, e ele odiava os seus colegas de trabalho e evitava conversa. Às vezes ele sentia muita vontade de socializar, mas não demorava muito pra ele se enclausurar de novo. Um dia ele toma um esbarrão de oficial, porque ele tava parado num lugar errado, num momento errado, igual um trouxa ali no meio do... na frente da porta, eu acho. E ele fica muito ressentido com esse policial, ao ponto de acordar às três da manhã, revoltado, ressentido com isso. E ele decide se envingar. A vingança dele seria esbarrar de volta nesse oficial. E a muito custo ele consegue fazer isso, mas não é lá a grande coisa. Ele gostava muito de sonhar, de fantasiar. Aquilo era o seu refúgio. E toda vez que ele sonhava demais, ele sentia uma vontade irresistível de mergulhar na sociedade. Então, um dia ele decide fazer uma visita a um ex-colega de escola chamado Simonov, e ao chegar lá, ele encontra esse colega conversando com outros dois colegas, e eles estavam combinando um jantar. Um jantar de despedida a um outro colega chamado Zverkov. E o nosso homem do subterrâneo, como ele gosta de passar uma bela de uma vergonha, ele vai lá falar com eles e se autoconvida ao jantar. E mesmo quebrado, no outro dia ele chega lá no jantar, chega uma hora mais cedo e ele já está irritado ali. E quando os colegas chegam, ele está mais disposto ainda a ficar mais irritado ainda. E eles chegam, né, todos juntos, os outros quatro colegas, os outros quatro. E o Zverkov, ele é o alfa do grupo, ele chega ali na frente. E o homem do subterrâneo odeia esse cara. Ele odeia ele, mas morre de inveja. Ele gostaria muito de estar no lugar de Zverkov, de ser amado pelos amigos, de ser respeitado. E durante esse jantar, ele vai se envergonhando cada vez mais. Vai falando besteira e os colegas vão parando de dar atenção a ele e ele vai ficando ressentido com isso. Ele vai começando a... Ele começa a ter pensamentos vingativos. Ele pensa, por exemplo, agora é a hora de quebrar uma garrafa na cabeça deles. E se eu quiser cantar, eu vou ficar cantando. Se eu quiser andar, eu vou ficar andando. E muitas dessas coisas, a maior parte dessas coisas, ele não faz porque ele é um covarde. Ele mesmo admite que ele é um covarde. Então, aqui na cabeça dele, ele faz milhões de coisas, mas na realidade, ele não tem coragem de fazer. Mas a única coisa que ele faz é ficar andando de um lado para o outro no momento depois do jantar ali, quando todos os outros colegas estão bebendo e conversando. E ele fica igual um maluco andando de um lado para o outro. Depois, vendo que ele fez esse papel de idiota, ele meio que se desespera e vai pedir desculpas ao Zverkov. E o Zverkov dá uma tirada nele. Porque o homem do subterrâneo chega nele e fala assim, eu queria pedir perdão se eu te insultei. E o Zverkov dá uma tirada. Ele fala, você insultar a mim? Entenda, senhor, você nunca poderia insultar a mim. Então, ele se coloca ali como superior. E o Zverkov se sente um inseto. Ele fica ali parado como se tivessem cuspido na cara dele. Essa é a descrição que ele faz. E depois disso, quer dizer, além disso, ele ainda pede dinheiro emprestado para o Simonov. E o Simonov, ele já está muito bravo com o homem do subterrâneo. E dá o dinheiro para ele ali, meio que com raiva. E fala assim, se você não tem senso de vergonha, não tem senso de ridículo, pega então essa grana aí. Aí o Zverkov, quer dizer, o homem do subterrâneo, ele sai depois, ele fica muito bravo, ele fica muito... Primeiro ele está com muita vergonha de si mesmo, porque ele é uma pessoa muito autoconsciente. Então, mesmo sendo autoconsciente, ele segue fazendo besteiras. Isso é o que irrita mais ele. Como uma pessoa tão autoconsciente pode fazer tanta besteira? E isso me lembra uma filosofia que é discutida lá na primeira parte, mas que são coisas futuras. Então, ele segue fazendo besteira, mesmo sabendo que ele não deve fazer, mesmo sabendo, mesmo estando consciente disso. Que ele tem um prazer ali em causar sofrimento às pessoas, de certa forma. Por exemplo, quando ele estava ali no jantar, ele sabia muito bem que ele podia sair, porque ele estava claramente incomodando todo mundo. Então, ele podia muito bem ir embora. Mas, ele sabe que se ele for embora, ele vai estar admitindo a derrota. Então, os ex-colegas, eles iriam ficar muito contentes com a saída dele. Então, ele decidiu ficar. Não, eu vou ficar aqui, e minha presença, que minha presença incomode eles. Eu não estou nem aí, eu vou fazer o que eu quiser. Então, depois que esses colegas saem, ele vai atrás, ele quer se vingar do Zverkov, ele pega um trenó ali, mas ele acaba abandonando o trenó em certo caminho, no meio do caminho, e ele não consegue encontrá-los. Quem ele encontra? Uma prostituta chamada Lisa, de aparência agradável, porém grave, e ele dá uma lição de moral na Lisa. Ele fala, 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 e é aqui que ele comete o seu maior pecado, que eu mencionei lá no início. Ele faz um discurso enorme, ele dá a lição de moral na Lisa, e ele mostra para ela, ele descreve bem como seria o futuro dela se ela continuasse nessa vida de prostituição. E parece passar uma imagem de que ele sabe muito bem da vida, ele sabe como proceder. E a Lisa, ela se treme toda, quase a convulsionar com a força das palavras do homem do subterrâneo. E ele fica assustado com isso. Inclusive, essa é a memória que mais assombra ele. Ele não imaginava que muitos anos depois, essa memória específica de ver a Lisa ali tremendo, fora de si, seria a memória que mais o assombraria. Então, ele dá o endereço dele para ela e pede para que ela vá até ele. E quando ele vai embora, ele fica pensando, caramba, e se ela vier? Se ela vier, ela vai ver o miserável que eu sou. Ela vai ver como a minha vida talvez seja pior que a dela. Ele não pensa claramente isso, mas fica bem explícito. Ok? Então, ele fica temendo a chegada dela e um dia ela chega. E ela diz que quer abandonar a vida de prostituição. E o que o homem do subterrâneo faz, eu deixo aqui em suspenso.